Daqui a gente consegue ter uma dimensão dessa tragédia, que realmente, apesar dos esforços, como o Sr. Paulo disse, mesmo que bombeiros, socorristas estivessem vindo atrás do avião, realmente o impacto foi muito forte. O avião está todo retorcido, até agora alguns elementos do avião ainda pegam fogo, mas mesmo locais mais duros da aeronave, o trem de pouso, por exemplo, está destruído pelo impacto e além do impacto da aeronave com as árvores, as árvores depois do impacto parecem ter caído por cima do charuto, que é como a gente chama aquela estrutura central. É muito triste. Sabia que vidas foram ceifadas aqui neste mesmo local. Esse é o estabilizador da aeronave, aquela asa que fica atrás do avião, popularmente chamada de asa, mas é o estabilizador. Ele arrancou aquelas duas, elas estouraram e viraram por cima dele, elas estão por cima dos pedaços dele. A gente vê aqui, pessoal, que ainda tem fogo. Aqui era onde estava o... Na hora que eu cheguei, só tinha um sobrevivente, não, sobrevivente é a palavra que a gente diz. Mas estava morto já. Ninguém sabe se era o piloto, ou quem não conhece, que é a parte na frente do avião. Porque as águas aqui foram estouradas com a pancada do motor, o motor ambiental. Quer dizer, o motor não, só a hélice, o motor derretido. Essa hélice aqui, dá para a gente observar aqui, que ela está íntegra, pelo menos uma das pás está íntegra. E aqui a gente vê alguns restos de itens que estavam dentro do avião também. Ali tem algumas linguiças. Seu Paulo, os corpos, eles estavam todos nessa região aqui? Rapaz, tudo indica que estava tudo aí dentro, aí de baixo. Porque só tinha esse ali. Só ele mesmo que estava aí perto desse pau. E os outros ninguém via por causa que o fogo tinha mais de seis metros de altura aqui. Aqui é o suporte do pneu dele? É, o trem de pouso dele. O pneu... O suporte do pneu, a certa dificuldade... Aqui, pessoal, são partes do painel de instrumento do avião, que dá a dimensão do calor que consumiu esse avião. Dá para ver com bastante clareza o caminho que o avião percorreu até aqui, olha só. Você vê que fica bem claro que o avião veio daquela direção e bateu nessas árvores que estavam em pé, né? As árvores estavam em pé e que, infelizmente, ainda caíram sob a aeronave, caíram sobre a aeronave, em cima dela. As linguiças ali, as caixas de maçã... Aqui é do fundo do avião, bagageiro. Muita mercadoria, olha. Pilha, até um teçadinho pegou fogo aí, olha. É, está ali o teçadinho. Olha o celular. Pegou fogo, olha. O celular dentro pegou. Ainda tem um certo cheiro de fluido. Não sei dizer se é combustível. A cena é muito triste. É muito estranho percorrer esse local e saber que ontem 12 pessoas morreram aqui. É uma tragédia, mas a informação. A124horas.com